PENÇO EM VOCÊ PENÇO EM VOCÊ ACONTECER UM DESEJO DE VER A COR DA ESTRADA E DESAPARECER VOU SEGUIR OS PASSOS E TENTAR SABER ONDE EM QUE CIDADE SE ESCONDEU VOCÊ QUERO SEM PENSAR O SEU JEITO DE CALMAR DE OUVIR AQUELY RESTO DE CANÇÃO QUE MORRE PELO AR QUE BRINCA PELO AR COMO COISA NATURAL EM SEU CORPO TÃO SERENO QUE NO SEM DE A VELHA MANIA DE TENTAR VOZ DO CORAÇÃO DEIXOU OUVIR AQUI E PERGUNTA SEMPRE ODE ANDARÁ VOCÊ EM MEU CORAÇÃO A RAZÃO OUVIR AQUI NÃO ESQUEÇO VOCÊ ENCOURA NO SEMPRE OUVIR AQUI OUVIR AQUI ENCOURA OUVIR AQUI OUVIR AQUI ENCOURA Quero sem pensar, o seu jeito de calar, de ouvir aquele resto de canção, que morre pelo ar, que brinca pelo ar, como coisa natural, em seu corpo tão sereno, acende a pele a mania de cantar. Vós do coração deixou, e perguntar sempre onde andará, você em meu coração, a razão, não esqueço você. A CIDADE NO BRASIL